Nessa próxima fase, eu faço o quê? Eu vou introduzir mais brinquedos e vou trabalhar mais distante da caixa. Então, ela tem que fazer o comportamento. E aí eu começo a fazer ela entender que ela vem para cá, ela larga. Eu já marquei o comportamento de largar aqui com o petisco. Depois que ela largava o brinquedo aqui dentro. Então, ela já entendeu essa troca que traz o brinquedo para ganhar o petisco. E como ela já foi bem marcada, então ela vai começar a entender que ela vai ter o comportamento de buscar. Recolhendo o brinquedo na caixa, largou, veio, pegou o outro, largou, veio e colocou na caixa. Aí foi lá no osso e foi lá na caixa. Ok? Então, aqui, se eu quiser aumentar a minha habilidade com a coach, eu posso dar nome para os brinquedos. Exemplo, ursinho. Isso futuramente, tá pessoal? Futuramente. Eu posso estar dando o nome ursinho, ela só pega o ursinho e coloca na caixa. Eu falo para ela sapo, ela pega o sapo e coloca na caixa. Eu falo osso, ela pega o osso e coloca na caixa. Eu posso futuramente ensinar ela através de nomes dos brinquedos. Ela recolher o brinquedo que eu pedi. O que seria? Ela saindo de lá, se eu falar osso, ela tem que vir no osso e pegar só o osso e recolher o osso para a caixa. Se eu falar sapo, ela tem que pegar só o sapo e vir para a caixa. Ou se eu falar só ursinho, pegar o ursinho e ir para a caixa. Mas isso é um outro ponto que eu posso... A coach não faz, mas eu posso ensinar o passo a passo de como se ensina isso. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui agora eu vou falar para ela pegar qualquer brinquedo. Aí eu vou falar para ela assim, busca o brinquedo, fico mais distante. Aí eu falo, coloca lá. Aí eu falo, não, não, lá, o outro. Aí eu dou o comando de outro. Solta, outro, lá. Aí ela tem ali o outro ali, ó. Lá, lá. Muito bom. Ela foi lá, eu meio ok. E reforço aqui. Tá? Juntou? Senta. Vou aqui, ó. Novamente. Senta, coloca os brinquedos aqui. Vou repetir, né? Buscar. Brinquedo. Lá. Isso, solta. Pega lá. Isso, coloca lá na caixa. Lá. Olha como eu estou distante já da caixa. E eu sempre faço movimento para ajudar ela. Ó. Ok. Muito bom, minha linda. Muito bom. Aqui eu faço a premiação, né? Tá bom? E na próxima fase, então, eu vou aumentar o número dos brinquedos. Deita. Eu vou trabalhar mais.